Entra aí pra ver se tem alguma coisa Deixa eu ver Fala pra ir vendando que eu não vou trabalhar mais não Então é isso aí gente Seja bem vindo a nossa primeira live aí gurizada Aqui no canal Thiaguinho Vlog Se você não é inscrito já vai se inscrevendo no canal Deixa seu like, deixa seu comentário E é isso aí rapaziada, vamos que vamos Vai ter live todos os dias gurizada Você tá doido Bora que bora rapaziada E aí 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 É bom Vou deixar lá pra você Colônia Vamos pra colônia Você tá doido Você tá na live ou saiu, amor? Saiu? Tá na live? Ah tá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá Vamos lá E aí 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 Então é isso aí, bora ali na colônia, vamos que vamos. Virem à direita. Esqueci que a mão é inglesa, você tá doido? Na rotatória, pegue a primeira saída. Fala pra Maicon entrar lá, amor, por favor, só pra ele conferir lá pra ver se tá certo. Saia agora. Não, mas vê lá com ele lá. Ele fica doido, ele não gosta muito não. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Vamos lá. Então é isso aí, rapaziada. Euro Truck Simulator 2, gurizada. Vamos ali até a cidade de Colônia. Estamos em mão inglesa, gurizada. Em outro país. Vamos jogando por aqui, rapaziada. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Mais essa viagem aí a gente vai tentar comprar o Volvo, rapaziada. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois continue em frente. Siga 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 em frente. em estúdio não, Bill. Por aqui já foi direto. Que caminhão bom esse banho, hein, Bill? Você tá doido. Que caminhão bom, Bill. Mano. Parei agora até de Kawai, Bill. Parei até de Kawai, Bill. Na moral mesmo. Kawai é... Pra ficar lá no Kawai, lá, dando dinheiro pra eles lá, mano. Prefiro nem fazer live. Você tá doido. Ô, Bill, será que conta, Bill? No... Conta no tempo de vídeo? Será que conta live? Eu acho que não conta não, hein, Bill? Depois tem que pesquisar ali pra ver. Vamos comprar o Volvão nessa viagem agora, hein, Bill? Comprar o Volvão agora 2024, zero. Só que na realidade, Bill, o Volvo que tá aqui não é do farol fininho, não. É do antigo ainda. Não atualizou, não, pra esse do Novão, não. Eu acho que não. Igual do Bruno Garcia aí, que o... Que o rapaz falou aí, o Vitor Hugo, falou que montou... Eu acho que não é farol fininho, não, tá? Os Volvos que eu vi aqui é tudo farol largo. Ah, tem nervo, Bill. Continue à esquerda e depois continue à frente. Ah, é verdade. O dele é original. Por isso. Aqui no jogo não tem, não. Farol fininho não tem, não. Tem até o 750, 2024, mas não é daquele modelo do Volvão, não. Ah, 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 ah. Como é que tá a imagem aí, Bill? Mais ou menos? Ah, pode crer, pode crer, Bill. Ah, top, Bill, top. É, Bill, o negócio é existir uma plataforma só, Bill. A gente fica migrando pra um monte de plataforma, não dá certo não, Bill. Tem que ficar numa só. Vou continuar assistindo aqui, voltei pro nome Tiaguinho Vlog de novo. Vou continuar assistindo aqui, Bill, pra ver o que que vai dar. Tá em 1080, Bill. Botei 1080. Essa daqui dá até em 2000 e alguma coisa. 1.80, 2.000 e alguma coisa. Continue a resolução dele. E depois continue em frente. Siga em frente. Pesa muito, Bill. Pesa muito, pesa muito, pesa muito. É, eu deixo normal mesmo. Ô, Bill, geralmente eu gravo em 700 e pouco. 780, sei lá. 760. Eu gravo só assim, só. No máximo em 1.040. Mas eu no 1.080, sei lá. Mas eu gosto mais dos 700 e pouco. Mas aqui tá 1.080. Aí, Bill, 640 cavalos no manzinho, Bill. Toquinho, simplesinho, ó. Zero também. É, 720. Eu gosto de gravar mais 720, cara. Não boto mais que isso não, que aí fica levinho. Mas aqui tá 1.080. Mas eu não gosto muito não, Bill. Não gosto muito não. Eu gosto de gravar no 720. Aí é top, hein, Bill. Aí é top. Você tá doido. Vamos ver se eu consigo dormir aqui. Ah, Bill, vou abandonar a outra plataforma lá, Bill. Que a piazada lá é jumento demais, Bill. Você tá doido. Deus me livre. Vai ocupar teu tempo, vai ocupar meu tempo. E a gente não vai chegar a lugar nenhum, mano. Falando sério mesmo. Vai chegar a lugar nenhum. A piazada é só Deus a causa. Você tá doido. Eu sei que é difícil, mas os gurias é muito complicado, cara. Os gurias é muito complicado. Sabe o que você tem que fazer, mano? Na moral mesmo? Vou te dar um papo reto. Sabe o que você tem que fazer? Cobrar uma taxa pra você montar o jogo pra espiar. Isso que você tem que fazer. Cobrar uma taxa, mano, pra montar o jogo. Piazada, quem quiser montar o jogo lá, ó. Manda a senha, manda e-mail. Ah, cobra 50 conto. Pronto. Vai ter que ser desse jeito, Bill. Espiar é... Meu Deus, você tá doido. Vai ficar perdendo tempo falando em live, entendeu? Perdendo tempo com aquela gurizada lá. Gurizada é... Você tá doido? Não, Deus que me perdoe. Se eu que jogo, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada, Bill. Imagina quem nunca jogou um jogo. Tá doido, Bill. Vai se lascar todinho, cara. Vai perder o tempo todinho. Lá a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se cobrar a taxa, Bill. Entrar lá na live, pessoal, e cobrar a taxa pra você fazer a instalação dos jogos pros caras. Entendeu? Rapaziada, quem aqui tem interesse realmente em comprar o jogo? Em jogar o jogo? Então, negócio é o seguinte. O jogo tá tanto. Certo? A assinatura é tanto e a taxa de instalação é tanto. Acabou. Pronto. Mas tem que ser desse jeito, Bill. Não tem o que fazer. Aqui, Bill. Quando for sair da live, Bill, tem que salvar a live, né? Pra ela ficar registrada lá como se fosse um vídeo, né? Que aí conta as horas, né? É isso, Bill, ou não? Pegue a saída à esquerda. Pô, ruim que não dá nem pra ler, mano, é? Dá nem pra ler. Se você não ler rápido, sai. Ah, pode crer, pode crer, Bill. Pode crer. Que a gente me mandou os negócios aqui, mano. Que a gente me mandou os negócios aqui de... Uns vídeos de ônibus aqui que ele tá fazendo lá com ônibus agora. Pô, mas top, hein, Mike? Ah, tá. Entendi, Bill. Entendi. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Sejam bem-vindos aí à nossa live de Eurotrux Simulator 2. Primeira live aí, gurizada. Vamos estar fazendo live diariamente aqui no YouTube. Pra quem não é inscrito no canal aí, já vai se inscrevendo aí, rapaziada. E aqui a simulação é total, gurizada. Você tá doido. Ô, Bill, nesse computador de bordo aqui, Bill, nesse computador de bordo aqui, o caminhão, ele acelera quando precisa acelerar e liga o freio motor quando precisa manter a velocidade, entendeu? Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. É top demais, mano. Você tá doido. Top demais mesmo. Tchau. 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 Agora que caminhão bom, hein, gurizada Só não vou Só não vou montar ele porque vou te falar Ah, top, né, Bill? Então, aqui o meu eu controlo a velocidade também, Bill Não dá pra entender direito o que fala ali Porque aparece rapidinho e esses caras já tiram Caraca Nessa parte aí eu não gostei não Não fica salvo não Agora o YouTube O YouTube endota de vez É live o dia inteiro Já já ultimando o negócio aí, Bill Vou ligar pra minha mãe Não tive nem tempo de ligar pra minha mãe Acabar aqui essa live aqui Fazer uma horinha só Uma horinha não Vou chegar ali no destino ali E daqui a pouco já te mando aí já Então é isso aí, gurizada Sejam todos bem-vindos à nossa live aí Primeira live nossa aqui no YouTube, rapaziada Apareceu, abençoe muito aí a vida de todos vocês aí, gurizada Uma hora que mora por aqui Eurotrux Simulator 2, rapaziada Jogo de computador instalado no celular Positivo Ah, beleza, beleza É, deixa eu confirmar aqui, Bill Minha mãe foi lá no banco Eu nem sei se o banco tá aberto hoje, Bill O banco tá aberto aí na tua cidade hoje Porque aqui na Rondônia é feriado Eu nem sei, Bill Se o banco tá aberto lá Lá no Rio Prepare-se para virar a esquina Será que o banco tá aberto hoje, Bill Agência bancária? Vire à esquerda Eita Pegou, hein Prepare-se para virar a esquerda Fala, Vitinho Beleza, Vitinho? A direita Live agora só por aqui, Vitinho Só no YouTube, beleza? Ah, pode crer, Bill Pode crer Ah, Vitinho tá aí, Bill Vitinho Gamer Tá aí Ih, deu ruim ali Olha lá Tá cagada feita Você tá doido Siga em frente Ah, pode crer, pode crer, Bill Pode crer É, aqui tá fechado que é feriado na cidade, né, Bill Caraca, Bill Que caminhão bom, Bill Esse 640 aqui da banco Que caminhão bom Que caminhão que tem um torque danado Você tá doido? Aí acaba com tudo Aí é doido, hein Você tá doido, rapaziada Aí quebra meu caminhãozinho todo Ainda bem que é a última viagem dele Mais acidente Aqui ele já tá no controle de cruzeiro, Bill Acionado, ó Vai embora Acelera quando precisa Ó, não tô metendo a mão em nada de botão Só aqui na direção mesmo Acelera quando precisa Liga o freio motor quando precisa Ele não deixa dar mais Que isso aí de velocidade 84 Na realidade 85 É a velocidade programada, certo? Ele vai deixar ir até 90 Ele aumenta 5 a mais Entendeu? E essa velocidade aqui de cruzeiro, né Então é isso aí Primeira live até Colônia Cidade de Colônia Gente de Colônia Gente de Colônia Gente de Colônia Fala comigo, beleza meu mano Seja bem vindo aí a nossa live No Youtube, nossa primeira live Positivo Ah Vitorungo aí Ah Vitorungo, você dá doido Tamo junto Chama Sejam todos bem vindos aí Ah, fala aí mano, beleza Tamo junto Seja bem vindo a nossa live aí Beleza Tamo aí, primeira live nossa no Youtube Hoje, até a cidade de Colônia Obrigado aí Por prestigiar a live aí, beleza Por estar na live Tirar um pouco do seu tempo aí Pra comparecer na live Obrigado mesmo de coração Tamo junto Tamo junto Mantenha-se a direita Por aqui tamo de mano Manzinho zero Seiscentos e quarenta cavalos E mais um dirigindo, né Seiscentos e quarenta e um Top demais Você tá doido Piloto automático ativado Modo de condução inteligente Aqui nesse modo aqui O caminhão, ele lê toda a topografia da estrada Gurizada E aí quando precisar Acelerar, ele acelera Quando precisa frear Ele freia sozinho Freio motor Positivo E assim vamos nós Só marcha Mantenha-se a esquerda Vamos comprar o nosso Volvo Gurizada Zero quilômetro Setecentos e cinquenta Setecentos e cinquenta cavalos Rapaziada É o que liga Por aqui tamo de mano Rapaziada Modelo novo também Zerado Mas não é o que a gente quer A gente é Volvo Mas não é o que é minutos Vamos 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 Aqui anda, hein, gurizada Que torque de caminhão, cara Você tá doido 640 cavalos, gurizada E mais um dirigindo Vitorugo mandou alguma coisa ali Entendi muito não Ali passa muito rápido, gurizada Que não é igual no kawaii que fica gravado não Eu acho que não Se fica eu não sei botar Ah, é o Michael e Vitorugo dialogando ali Só no controle de cruzeiro, rapaziada Devagarote Só deixando a nave desfilar Continue à direita E depois Pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Pegue a saída Pegue a saída Ele continua sofrendo com o anexe dele aí, Michael Aqui tá chovendo pra caramba também Mas mesmo assim Tá de boa Vai jogar Continue à direita a esquerda e depois continue em frente siga em frente que caminhão bom, guruzado você tá doido? que caminhão, cara que caminhão bom, guruzado que caminhão bom, guruzado continue à esquerda e depois continue em frente siga em frente siga em frente siga em frente é massa demais esse caminhão aqui, cara você tá doido? 640 cavalos valeu, viu? tamo junto aí, tá, viu? obrigado aí por tudo aí, mano daqui a pouquinho eu te mando um negócio aí pra gente renovar lá, beleza? vou mandar ligar aqui pra minha mãe agora acabar isso aqui também, vou ligar lá obrigado aí, mano tamo junto ah, beleza, beleza, beleza siga em frente siga em frente que caminhão bom, cara você tá doido? que caminhão bom que jogabilidade boa, cara puta merda puta merda que caminhão bom e aí Vamos lá. Mantenha-se à esquerda. Vamos lá. Mantenha-se à esquerda. E aciona o freio motor quando precisa acionar o freio motor. Pra não passar muito de 84 por hora. Ele vai até 89 e aciona o freio motor. Top demais. Isso tá doido. Isso daí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi descobrir esse controle de cruzeiro aí, gurizada. Piloto automático, muito bom. Tudo tá doido. Saber usar, né? Ele, né? Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda. Virem à esquerda. Tchau. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Virem à direita. Tchau. 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 Virem à esquerda. Tchau. 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 à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Aqui estamos, são e salvos. Vire à esquerda. Vamos lá ver se dá para comprar o nosso volvão agora. Vamos lá. 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 Abertura 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 Se inscreva. 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 Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Fizemos uma boa viagem. Ok, vamos lá. Vamos nessa. Tá isso aí. Viana é a próxima rota aí na nossa live. Beleza, gurizada? Tamo junto aí, rapaziada. Ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.